O mundo é grande, o mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar, o mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar, o amor é grande e cabe no breve espaço de beijar. Poema O Mundo é Grande Carlos Drummond de Andrade Web Rádio Marília, agora no seu celular, entre agora mesmo na loja de aplicativos 3Style e baixe agora mesmo o seu aplicativo na Web Rádio Marília FM e ouça 24 horas por dia o melhor da música. Então prepare, nosso maior, as músicas que bombam, as músicas que bombam, diretamente dos estúdios da Pática Verna FM Onde a Pática consegue Você está conectado na Web Rádio Marília FM Aqui só toca sucesso! A Web Rádio Marília é uma rádio acessível Uma parceria com Projeto Avidor, a sua voz, a mídia Que desde 2005, grava livros em audiobook Para pessoas que motivam o outro, não possam fazê-la Nesta parceria A Web Rádio Marília FM Todos os dias apresentará das 7h às 9h da manhã E repetirá das 8h às 11h30 da noite Leituras de audiolivros Tudo da Compadecida, de Ariano Suassona O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry A Arte da Guerra Sun Tzu A República de Platão Textos científicos Se apontarmos para as nossas próprias mãos Com um microscópio eletrônico Veremos células Depois moléculas Notícias Curiosidades curiosas Fábulas Rádio Novelas Hoje, na Rádio Platônica AM A Rádio Novela que vai te fazer pensar Teatro de Mistérios do Rio de Janeiro Quanto mais negamos um crime Mais a consciência nos obriga a pensar nele Contos populares Histórias feitas pelo povo Leituras que serão apresentadas aqui na Web, Rádio, Marília FM Com informações sobre o trânsito Cinema, shows, eventos e grandes lançamentos Marília, símbolo de amor, ilusão e liberdade Vem, Rádio, Marília, símbolo de amor, ilusão e liberdade Obrigado.